Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje é o primeiro unboxing de livro do ano e eu tô muito empolgada. Eu já abri as caixinhas porque elas já estão aqui já fazem tempo pra ver se tava tudo certo, mas mantive nas caixinhas, mantive no plástico pra gente abrir juntos, pra gente ver como que é a diagramação, se tá tudo certo, pra gente folhear, enfim, eu deixei tudo desse jeito aqui pra gente ver juntos, porque também vai ser uma surpresa pra mim. Antes de eu mostrar pra vocês, já peço pra que você vá se inscrevendo aqui no meu canal, clica no botãozinho de inscreva-se, também ativa o sininho pra não perder as notificações de novos vídeos que eu vou postar aqui. Antes de mais nada, já vou dizendo que eu estou deixando na descrição também o meu cupom de desconto da Herbie, então se você gosta de produtinhos norte-americanos, se você gosta de skincare, maquiagem importada, se tu gosta de suplementos também, dá uma olhadinha lá, porque eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que você gosta. E se você for utilizar o meu cupom de desconto, você ganha 5% de desconto, se for a tua primeira compra, você ainda ganha, além do 5% de desconto, mais 5 dólares pra gastar como você quiser lá dentro da Herbie. Agora sim, bora abrir esses livrinhos. Gente, chegou isso daqui pra mim, isso daqui foi uma outra caixa que tinha chego, só que da Amazon. O que tiver preço aqui eu falo pra vocês, o que não tiver eu vou deixar na tela, porque se não me engano da Amazon já joguei até a notinha fora, mas bora lá. Vou abrir primeiro os da Amazon, que são esses dois aqui. Esse daqui é o da Jill Menzel, acho que é assim que fala, Jill Menzel, que é Desencontros da Beira Mara. Eu já tinha aquele outro Rosinha, deixa eu ver como é que ele chama, Onde Moro o Amor, que inclusive ele vai estar na minha TBR de janeiro. Não sei se eu já lancei o vídeo pra vocês da TBR, ou se eu ainda tô pra lançar, mas ele, ele não, esse daqui não. O Rosinha vai estar na minha TBR de janeiro, porque eu tô tipo louca pra ler, parece ser um romancezinho muito gostoso. Gente, a capa também é muito bonita, apesar de que eu acho que a Rosinha é bem mais bonita, né? Deixa eu pegar o Rosinha pra vocês verem, peraí. Rosinha é esse daqui, gente, não tem como, né? Muito mais bonito que o azul. Mas o azul também é bem bonito. Os dois tem basicamente a mesma grossura, ó. Agora vamos ver a diagramação dele. Página amarelada, tá? A diagramação é boa. Ó, tem um bom espaçamento, as letras são um tamanho bom. Gostoso. Orelhinha também, tá? Vamos ver aqui a primeira arte da capa. Ai, que coisa mais linda, gente. Nossa, muito linda. E é isso, deixa eu ver como é que é os capítulos, como é que são os capítulos. Ó, bem parecido com o outro também. Um pequeno desenhozinho aqui assim, enfim. Parece muito legal. Ai, gente, eu tô muito encantada com a sinopse dos livros. Então, eu quero muito ler esse daqui. Apesar de que eu não sou a menina do romance. Mas eu acho que a Dilma, esse eu vai conseguir me conquistar sim. Tenho quase certeza. Bom, o próximo livro foi esse daqui que estava em promoção. Que eu fiquei com ódio mortal. Esse daqui é o Jantar Secreto do Rafael Montes. O meu primo, ele me indicou esse livro. Ele falou que eu ia gostar bastante. Só que assim, eu comprei esse livro por... Foi 19? Acho que foi 19. E daí, gente, no dia seguinte eu já estava 15. Tipo, um negócio assim. Ai, não tô conseguindo abrir isso aqui. Peraí. Foi. Ele já estava 15 reais. A Amazon é danada pra fazer isso. Então, quando eu vi a promoção da Amazon, promoção relâmpago... Espera mais um pouquinho. Espera um dia. Porque se ele não voltar pro mesmo preço da promoção relâmpago, ele vai ficar mais barato. Então, isso ficou de uma lição aí pra mim. Aqui, ó. O corte vermelho. Gostei. É um corte vermelho bom. Não sai na mão. Gente, ó. Capa com orelhinha. Aqui tem um verniz localizado. localizado bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Capa, ela é bem simples e o livro eu acho que ele é pequenininho. É, o livro é pequenininho. Eu prefiro livros desse tamanho aqui. Ó, diagramação. Achei boa também. Não achei apertada. Gosto muito desse tamanho de livro. Folha amarelada. Orelhinha no final. Vamos ver a arte da folha de rosto. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ó, normal, tá, gente? Não tem nada. Eu tô louca. Eu tô doida pra conhecer a escrita do Rafael Montes. Se eu gostar, eu vou comprar os outros livros. Eu já tenho o Bom Dia, Verônica. Só que ainda nem comecei a ler. E não vai ser por agora que eu vou ler o Bom Dia, Verônica também. Apesar de que eu acho que ele já apareceu na minha TBR. Mas, gente, não... Por agora, não. O Jantar Secreto, se não me engano, tá pra minha TBR do mês que vem. Mas eu vou ver o que que eu vou fazer da minha vida. Porque tem uns outros livros que eu quero ler também. Próxima caixa que veio pra mim foi da Submarino. Ou foi da Lojas Americanas? Pera, gente. Foi da Lojas Americanas, não foi do Submarino. Teve um cupom de desconto. Eu não lembro qual que é. Mas os livros saíram num desconto bem bom. Então, eu acabei comprando os livros que faltavam do Harry Potter. A outra caixa também são os livros do Harry Potter. Então, eu vou mostrar pra vocês quase que a coleção completa, né? Esse daqui é o quarto livro. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ele é bem mais grossinho em comparação aos outros. Por isso que foi mais caro, né? Eu não tava pensando em comprar a coleção do Harry Potter agora, gente. Porque, querendo ou não, são livros mais caros essa edição aqui. E eu só queria se fosse dessa edição. Mas, como veio essa promoção, aí eu resolvi completar a minha coleção. E agora tá toda completinha. Nossa. Gente, aqui, ó. É soft touch. Então, já tá manchando tudo. Caramba. Ó, lombada. Aqui é um hot stamp. Muito bonito esse hot stamp. Então, esse é o Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é o quarto livro. Ó, as folhas. Elas são amareladas, mas não sei, gente. É amarelado mais claro. Não me incomoda, tá? Só vou comparar aqui. É um amarelado mais claro, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Pra mim é boa. Melhor do que folha branca, né? E a diagramação, eu acho meio cinza, as letras. E são um pouquinho pequenas. Mas eu gosto. Não me incomoda, não. Eu acho que as letras poderiam ser só um pouquinho mais pretas. Nossa, o cheiro não é lá muito agradável. Tem cheiro de revista. Ó, folha preta igual no início também. Folha preta. E a arte? Muito bonita. Tá isso aí, gente. Capa dura, tá? E não tem fitilho ou fitinha. Não tem. Acho que eu vou colar. Se você ainda não assistiu o meu livro de colar fitinha, eu vou deixar aqui no link da descrição pra vocês. O próximo é Harry Potter e a Ordem da Fênix. Gente, os dois juntos saíram pra mim por... Cadê? Cadê? Ai, gente. Nem sei onde é que olha isso daqui. Por R$56,10. Os dois juntos saíram pra mim. Então, tipo, saiu muito barato. Pensar que, tipo, R$56 é um livro desse daqui. Saiu super em conta. Ah, e outra coisa que eu queria perguntar pra vocês é o que vocês acham de eu assinar o Intrínsex. Vocês gostariam de ver? Porque tem gente que já é patrocinado pela Intrínseca e, tipo, recebe bem antes. Então, eu tô meio assim por conta disso. Gente, ó. Esse é o Harry Potter e a Ordem da Fênix. Bem bonito o hot stamp. Ele é mais cobre, né? Bem mais grosso também. Deixa eu comparar com a anterior. Ó. É bem mais grosso. Esse daqui é o volume 5. Mesma coisa, gente. Eu não vou nem me ater muito a parte de dentro. Que é a mesma coisa, tá? O que muda é a arte. Mas diagramaça é a mesma coisa. Cor da página é a mesma coisa também. Então, eu nem vou me ater muito. Também capa dura. E hot... Hot stamp, não. Ah, meu Deus. Esqueci o nome desse negócio da capa. Acabei de falar. Soft touch. A gente tem aqui o Harry Potter e Relíquias da Morte também. Esses dois aqui... Foram dois, tá, gente? Esses dois aqui me custaram... Juntos R$47,60. Nossa, saiu muito em conta. Então, esse daqui é o Relíquias da Morte. Ai, que livro bonito, olha. Acho que esse é o livro mais bonito. Aqui, hot stamp prata. Mesma coisa, tá, gente? Folha preta. A arte da capa aqui, ó. Bem bonitinha. As folhas, a mesma coisa. Mesma diagramação. Então, muda nada. E é isso. E vamos pro último livrinho. Que foi o Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Esse é o sexto. Eu acho que o outro que eu mostrei pra vocês é o sétimo. Relíquias da Morte. Nossa, gente. Ó, nossa, esse daqui é bem bonito, né? Esse gradiente aqui. Gradiente não, né? Essa mudança de cor de vermelho pra vinho. Ó. Aqui é um hot stamp bem, assim, dourado, bem amarelo. Muito bonito. Então, mesma coisa também. Arte da capa. Arte da capa. Arte da folha de rosto. Tá aí, gente. Mesma coisa. Se bem que eu acho que essa letra aqui é um pouquinho mais escura. Ah, aqui começa a ficar do mesmo jeito, tá? Então, mesma coisa, gente. Então, é isso. Esses foram os livrinhos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mais uma vez, não esqueçam de dar o like de vocês. Não esqueçam de se inscrever. Que vem mais livro... Não vem mais livro. Vem mais vídeo super legal pra vocês aí ao longo da semana. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Um enorme beijo pra todos vocês. E, gente, feliz 2022. Eu sei que eu quase que não postei nada. Eu só postei um recadinho. Mas porque minha vida foi muito corrida. Eu tava trabalhando. Trabalhei desde o dia 1º. Então, meu ano novo começou, foi agora. Mas eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. Que seja muito próspero. Cheio de felicidade. Muito amor. Muita saúde. E, gente, que esse vírus acabe logo, né? Pra gente voltar à nossa vida normal. É isso. Muito obrigada por tudo. Um enorme beijo pra vocês. E te vejo no meu próximo vídeo. E te vejo no meu próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.